Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Quando eu trouxe a resenha do Santo Black Poderoso aqui no canal, vocês curtiram bastante Então eu acho que vocês vão ficar bem felizes de saber que a linha aumentou Que agora tem uma linha completa de produtos do Santo Black Poderoso Gente, eu posso falar que essa linha tá sendo a minha paixãozinha Eu tô usando assim praticamente todas as vezes que eu lavo o cabelo Então eu já vim falar pra vocês de todos os produtos que foram lançamentos dessa linha Começando pelo shampoo e pelo condicionador Então a linha agora tem o shampoo e o condicionador da linha Santo Black Poderoso E podem ficar felizes porque eles são liberadíssimos Já tinha o creme de tratamento ultra profundo que eu tinha falado pra vocês aqui Esse daqui é o da versão de 1kg E agora tem também o mini creme de tratamento ultra profundo E esse aqui tem 400g Então tem essas duas versões aqui, ó Tem a versão gradora e tem a versão baby E claro que não podia faltar o maravilhoso que eu tô amando Creme de pentear da linha Santo Black Poderoso Esse daqui tem 500ml, gente Ele é bem grande Eu tô usando ele há um mês mais ou menos Inclusive é o que eu estou usando no meu cabelo hoje Lembrando, gente Toda linha tem óleo de semente de baobá na composição E toda a linha é liberada pra no e low pool, ok? Vamos começar falando pelo shampoo e pelo condicionador, beleza? O shampoo, na minha opinião, ele é bem hidratante E ele limpa muito bem o cabelo E eu acho que ele tem um rendimento bem bacana Então eu não tô usando muito produto pra conseguir limpar os meus fios, tá? Tanto é que eu tô usando esse shampoo direto há quase um mês E ele não tá nem na metade Então eu achei o rendimento dele bem bom, de verdade Eu não acho que ele resseca o meu cabelo nem nada Eu acho que ele deixa o cabelo bem hidratadinho Tá sendo um dos meus shampoos preferidos Se eu tivesse testado ele antes do meu top 5 de shampoos Ele com certeza estaria no top 5 O condicionador eu falei dele pra vocês No top 5 de condicionadores que teve aqui no canal Esse condicionador ele é muito bom Ele tem um rendimento, assim, fora do comum Então com pouquíssimo produto eu já tenho um resultado bem legal no meu cabelo Ele deixa o cabelo bem soltinho, bem emoliente Bem hidratadinho, sabe? Então eu tô gostando bastante dele Agora, falando sobre o creme de tratamento ultra profundo Eu vou falar rapidamente Porque tem uma resenha só sobre o creme de tratamento, tá? Eles lançaram uma versão menorzinha Que, assim, a meu ver É uma versão bacaninha pra você levar Pra viajar, porque é um pote menor Então você pode levar dentro da mala Que cabe com mais facilidade E também é uma versão bacana pra você deixar dentro do chuveiro Pra fazer aquelas hidratações mais rápidas Que é o que eu estou fazendo Porque esse creme de tratamento você pode usá-lo de duas maneiras Então você pode usá-lo como o creme de tratamento mais profundo Daí você tem que fazer a hidratação deixando por 10 minutos agir no fio Que daí você vai ter um resultado mais potente Mas se você não tiver com o tempo e tiver precisando de uma hidratação do cabelo Você pode deixá-lo por 3 minutos Que daí é aquela hidratação mais rapidinha de banho Então esse daqui eu estou deixando no chuveiro Pra poder usar como hidratação rápida de banho E esse daqui eu uso quando eu quero fazer o tratamento mais profundo Vocês já sabem a minha opinião a respeito desse creme Eu amo É uma das minhas máscaras preferidas Funciona super bem no meu cabelo Não pesa Deixa ele super hidratado Super gostosinho, assim, sabe? Com brilho fora do comum E eu achei legal eles lançarem a versão baby Que agora é essa versão que está ficando dentro do meu chuveiro E eu sei que vocês estavam loucos pra saber A respeito do creme de pentear Que é esse lindo aqui, maravilhoso Eu até usei ele no dia que eu fiz a finalização Reiki & Shake Que está aqui no canal também E eu usei ele hoje Aliás, eu usei a linha completa, né? No meu cabelo dessa vez E, gente, eu preciso falar pra vocês que eu estou no meu terceiro day after Sim, é isso mesmo que vocês ouviram Eu estou no meu terceiro day after E olha como está o cabelo Tem alguns cachinhos que estão amassadinhos Tem alguns cachinhos que estão amassadinhos Porque isso é super normal no meu cabelo Mas, gente, faz muito tempo que eu não uso um creme de pentear Que com três day afters Meu cabelo está desse jeito Está definido, está bonito Posso sair na rua batendo o cabelo O cabelo está ótimo, sem frio, sem nada E eu não fiz nada, tá, gente? Eu não revitalizei Eu não fiz absolutamente nada Ultimamente, sempre que as pessoas me pedem pra indicar um creme de pentear Barato, acessível e liberado Eu estou indicando esse daqui Porque eu realmente estou amando esse creme Ele funcionou, assim, absurdamente bem no meu cabelo Então, como vocês podem ver, o cabelo fica definido Fica com um volume controlado Ele fica com um pouco frizz Eu adoro o brilho que essa linha dá pro cabelo Eu acho que deixa um brilho, assim, muito bonito Muito característico, sabe? Outra coisa que eu achei bacana desse creme É que ele está rendendo muito no meu cabelo, gente Muito Eu estou usando esse creme praticamente em todas as finalizações Desde que eu recebi esse creme pra testar Eu só estou usando ele E não chegou ainda nem na metade, sabe? Eu estou usando faz quase um mês Então eu acho que o rendimento dele está sendo muito bom Eu acho que ele, assim, ele é bem hidratante Mas ele é aquele hidratante na medida, sabe? Ele não deixa o cabelo pesado Ele não deixa o cabelo encebado Eu não sei Eu acho que quando você passa ele no cabelo O cabelo absorve bem o creme Tanto é que eu praticamente não preciso quebrar o creme no meu cabelo Depois que o cabelo seca Porque o cabelo absorve muito bem E já fica nessa forma bem bonita Então eu estou amando Esse é o meu produto preferido da linha inteira, sabe? Eu estou gostando muito Eu sei que algumas meninas estavam usando o creme de tratamento Esse daqui pra finalizar o cabelo Eu confesso que eu não testei Porque eu gosto de usar o produto da maneira que ele está no rótulo Então, tipo, como no rótulo não estava falando pra usar como creme de pentear Eu não testei como creme de pentear E aí logo em seguida a Embeleze já lançou o creme de pentear Então eu sei que vocês vão me perguntar Mari, eu posso usar esse daqui pra finalizar? Eu sei que tem meninas que estão usando ele pra finalizar Mas eu não testei, tá? Eu posso te dizer que o creme de pentear da linha é fantástico É um dos meus cremes de pentear preferidos É o que eu mais estou usando ultimamente E tá dando um resultado, assim, bafônico no cabelo Eu gosto bastante dos produtos da Embeleze e da Novex Porque além de ter um rendimento bacana e de funcionarem muito bem no meu cabelo Eles têm um preço muito acessível A linha toda já está sendo distribuída no Brasil Mas vamos ajudar as coleguinhas? Então se você já achou essa linha pra comprar Deixa aqui embaixo nos comentários aonde que você achou E de qual cidade que você é Porque daí você pode ajudar outras pessoas a encontrarem também Eu já vou dar a minha dica que aqui na região de São Paulo e do ABC Eu já vi pra vender na Padrão, beleza? Fica a dica Se vocês gostaram da resenha de hoje Não esquece de me deixar aquele joinha E também de se inscrever aqui embaixo no canal E é isso então, meus amores Então um beijo enorme pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchau!